Olá, seja bem-vindo ao canal Aqui o Concerto, eu sou o Pablo Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma caminha para o seu cachorro com pneu velho. Vem comigo! Então o que a gente vai fazer primeiro é usar essa linha aqui como guia, porque essa aqui é a parte mais fraca do pneu, tá? Não tem aquela fiação de aço, né? Então a gente vai usar essa própria linha do pneu aqui como guia e vai cortar ele. Ó, já foi. Ela já entrou. Pronto, pessoal. Agora vamos pegar o pneu, pegar essa tira, vamos colocar ela aqui encaixada em cima, tá? E vamos parafusar ela de novo. Vamos usar esses parafusos aqui de 2,5 cm para fazer a fixação. No total aqui temos 7 parafusos fixando, não solta mais, tá? Então, vamos virar ele agora. Pronto. Uma borda a outra aqui temos 56 cm. Por dentro nós temos quase 60 cm. E agora? Vai cortar agora um fundo para colocar aqui. E o que eu tenho no momento aqui é um pedaço de fundo de roupeiro que a gente vai tentar cortar ele na maior medida possível. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 50 cm para cá, né? E vai marcar para fazer um quadrado e depois tirar os cantos. Esse aqui tem 50 cm. A gente vai pegar aqui no meio e vai puxar 50 cm para ver. Agora a gente vai marcar aqui no meio e vai marcar nessa linha aqui também 25 cm. Então onde as duas marcações de 25 cm se cruzam é o nosso centro. E aqui a gente vai colocar o parafuso e vai marcar. Bom pessoal, então você vai pegar agora um pedaço de lã, um pedaço de barbante, né? Vai fazer aqui uma pontinha e vai colocar no parafuso, certo? E aí a gente vai trazer ele até aqui a marcação dos 25, né? Lembrando que tinha 50, metade dos 50 e 25. Então daqui até aqui a gente tem outros 25. A gente vai amarrar um lápis aqui nessa ponta e vai usar isso aqui para fazer um compasso. E aí Vamos lá. Então pessoal, para deixar a caminha um pouco mais confortável, a gente vai colocar aqui um pedacinho de cobertor 60 por 60, que eu vou grampear aqui nas laterais com um grampeador aqui de tapeçaria, né? Bom pessoal, depois de muitos grampos, estamos aí com a caminha pronta, né? Agora se você preferir pintar, antes de aprontar ela toda, você pode pintar de rosinha, branquinha, fazer uns bonitinhos, né? Então se você curte projetos como esse, se inscreve no canal, deixa o seu like e não esquece que aqui eu conserto.